Diná fica desolada, Théo e Raul visitam Alexandre na cadeia, Théo promete a ele o melhor advogado criminalista, mas Alexandre ordena que eles saiam dali, depois de esperar por Alexandre no aeroporto, Lisa procura sua amiga Carmen, Lisa volta para casa e lê no jornal a manchete sobre a prisão do namorado, Estela tenta acalmar Dona Maroca que chora pela situação do filho, Lisa visita Alexandre na cadeia e é interrogada pelo delegado, Diná vai a prisão e é apresentada a Lisa, Otávio diz a Júnior que os filhos do tesoureiro vão morar com eles, Diná faz Théo perder uma cliente, Théo avisa Diná e Raul que Otávio atuará na promotoria do julgamento de Alexandre.